Tema do vídeo de hoje, tutorial Google Drive como usar, você vai saber baixar pasta do Google Drive no celular e enviar para os seus amigos no WhatsApp, fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe, eu sou o Souza do canal Tutor Souza, já quero pedir a você para deixar like aí para ajudar o canal, se inscreva também e ative o sininho, dê notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos e siga também no Instagram do nicho de emagrecimento, vamos ao tutorial pessoal desculpem a voz, é que eu estou meio rouco, mas eu quero explicar para vocês aqui que o Google Drive é um app da Google né, se o seu aparelho for Android você baixa na Play Store se for um iPhone você pode estar baixando na Apple Store ok, vou clicar aqui em cima que já tenho instalado vou clicar aqui na minha foto para vocês verem que estou logado, tem outras contas aqui mas estou logado nessa aqui vou clicar no X para sair, vou aqui nos três tracinhos canto superior esquerda para poder vir aqui em configurações e mostrar para vocês que é importante esse botão aqui está ativado para quando tiver transferência de arquivos não consumir dados móveis de vocês ok, o meu está desse jeito aqui ok pessoal vou sair aqui e agora eu vou demonstrar para vocês como que faz para fazer o download de uma pasta para o aparelho móvel né, para o nosso celular no meu caso o meu aparelho é um J7 é um pouco antigo pode ser que apareça algumas opções no de vocês que aqui no meu eu não tenho então o caminho que eu vou fazer talvez seja outro ok, é um tutorial que estou fazendo agora em 2020 não sei quando vocês vão estar assistindo né, então pessoal é só para demonstrar aqui ó a diferença ó se eu deixar o dedo pressionado aqui em cima e vir aqui nos três pontinhos canto superior aqui é apenas uma imagem não é pasta né, eu vou clicar aqui em cima notem que tem essa opção fazer download aí já vai automático isso aqui é porque é uma imagem o meu como é o j7 prime na pasta não vai ter essa opção ó, vou clicar aqui também três pontinhos ó, pode ver que não tem que fazer download então de vocês pode ser que apareça já resolve o problema de uma vez né o meu como é o j7 não aparece a opção para pasta, o que é que eu devo fazer vou clicar aqui em cima, três pontinhos canto superior direito e aqui onde está escrito ó, compartilhamento de links se eu tivesse compartilhado estaria aqui verde eu vou clicar aqui aqui praticamente eu já copiei né pode ver compartilhamento de links foi ativado então o que é que eu vou fazer agora é... eu não sei uma forma de compartilhar isso comigo mesmo então o que é que eu vou fazer eu vou mandar para o whatsapp de alguém e vou pedir para essa pessoa me reenviar essa é a forma que eu achei de é... poder estar baixando fazendo download de uma pasta se alguém souber aí de alguma dica né pode passar aí nos comentários que eu vou ficar muito grato ok então eu vou voltar no whatsapp lá né de alguém vou entrar aqui no whatsapp só para demonstrar para vocês né eu vou clicar aqui e vou colar ó pode ver ó, conheço o google drive tá, já está aqui o link eu não vou enviar, se eu quisesse enviar era só clicar aqui né e enviar depois eu pediria para a pessoa me mandar de volta que eu já teria a imagem no meu aparelho ok então eu vou apagar aqui apagar tudo aqui e este foi o tutorial espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar like se inscrever ativar o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos e me seguir também no instagram ok é isso aí pessoal até o próximo tutorial fui valeu valeu